A pedido do líder do governo na casa, o vereador Douglas Carbone, a sessão do dia 15 contou com item extra a ser votado. De autoria do prefeito municipal, o projeto autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 1.999.902,97 em favor do Fundo Municipal de Cultura. Os recursos serão provenientes de arrecadação vinculada ao governo federal e encaminhados às ações emergenciais de apoio ao setor. Assim, os artistas da cidade poderão receber auxílio financeiro durante a pandemia. Diante da necessidade de aprovação rápida, os vereadores votaram em primeira e segunda votação após a abertura de sessão extraordinária. O projeto segue para a sanção do Executivo.